O cara não tá acertando nem o voo reto, ele quer girar. Ih, irmão, eu acertei a bola dele. Eu ia acertar na real, né? O importante não é acertar a bola mais, sonho. Eu tô acertando a bola sim, maluco. Não vem me interessar, não. O importante não é acertar a bola, irmão. O importante é acertar o gol. Eu sei, irmão, mas você falou que eu não tô acertando a bola. Não, foi... Você não tá acertando o reto, imagina. Você não falou isso. Você não tá nem acertando a bola, que é girar. Não, não, não. Eu falei, não tá nem acertando o reto, que é acertar a girar. Você não falou isso, não, irmão. Eu falei sim, irmão. Pode clicar. Pode clicar. Pode clicar.